Bom, pessoal, notícias ruins aqui para o Bitcoin. Vou comentar para vocês o que eu estou de olho aqui agora. O que está me preocupando realmente aqui com o Bitcoin é aqui o índex do dólar. A gente rompeu aqui na madrugada, pelas 5 da manhã, horário aqui do Brasil. O índex do dólar fez esse pivôzinho aqui, rompeu indo para cima, pisou pivô de alta aqui. Isso aqui, pessoal, complicado. Isso aqui é péssima, são péssimas notícias para o Bitcoin. Até me surpreende a gente não ter despencado mais. E agora o Bitcoin está cotado na casa dos 19.400 dólares. Ontem a gente bateu praticamente aqui na região quase dos 20.400 dólares. Perdemos aqui mil dólares de valorização. Agora, para onde vai esse índex do dólar? Esse é o ponto todo que eu vou comentar para vocês, falar também sobre esse p500 aqui. E vamos entrar no detalhe aqui da análise, galera. Vou comentar pontos aqui, inclusive no intraday, para vocês ficarem atentos e prestarem atenção. Não esquece de deixar aquele like para apoiar, muito importante também. Lembre-se aqui que tem promoção das corretoras que eu uso aqui, a PrimeSBT com 7.000 dólares de bônus e a Bybit com 4.000. A PrimeSBT é mais fácil de conseguir esses bônus aqui, pessoal. Vocês podem, inclusive, aproveitar aqui para shortar Bitcoin, SP500, tudo aqui a PrimeSBT você consegue fazer. Vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos ver primeiro aqui. Vamos falar primeiro do índice do dólar. Vamos começar pelo índice do dólar aqui, que eu acho que é importante. Eu já até botei alguns alvos aqui para o índice do dólar. Na verdade, em termos de price action, a região de 108 e 111, galera. Para mim, o índice do dólar está indo buscar agora. Agora, eu estou por esse canal aqui de alta, tá? Esse canalzinho de alta aqui, ele está buscando, né, galera? Só que, vamos ver. Esses níveis próximos que eu estou de olho aqui são esses aqui, 108 e 111, né? Se a gente puxar aqui agora, vamos puxar aqui o diário. Nesse pivôzinho aqui, galera, aqui que eu estou de olho, a gente pode fazer a projeção Fibonacci disso aqui, ó. Então, a gente poderia buscar o primeiro alvo, que seria bem próximo a essa região de 108, ó. 108.4 aqui, e o segundo alvo aqui seria já na região de 110, nessa projeção aqui. Daí, a gente tem 111 aqui como regiões do price action. Se vocês botarem aqui o gráfico diário, lá para trás aqui, lá em 2000, e eu tiver, acho que até antes, na verdade, vou puxar esse gráfico até onde tem esse suporte aqui, ó. Isso aqui é lá em 2002, galera, tá? A gente tem essas regiões aqui de resistência, a gente vai ter 108, e depois aqui a região de 111, tá? Então, esses são os alvos que eu estou de olho aqui para o índice do dólar. Infelizmente, a gente parece que vai buscar esse canal de alta, tá? Essa é a notícia ruim que eu tenho para vocês. O aperto monetário aí está aí... Parece que não tem hora para acabar, né, galera? Então, a gente tem que acompanhar isso aqui, o que o Fed está dizendo, né? Qualquer novidade importante eu vou dizer para vocês aí no Telegram. Participe do grupo de alertas aqui do Telegram também, e do grupo de Telegram aí também, no canal de alertas, será que eu boto qualquer novidade para vocês aí, tá? Mas isso aqui realmente foi péssimo, né? O que está aqui me deixando um pouquinho aí, né? Por que o Bitcoin está caindo tanto, né, galera? Que a gente tem aqui no RSI também, tanto aqui no diário, né? Como outros termos menores, a gente está fazendo algumas divergências aqui bearish, tá? Então, a gente está vendo aqui o preço, vendo aqui o dólar subindo, né? Só que a gente está vendo o RSI também caindo aqui, tá? Então, esse é um ponto, é um ponto importante a gente ficar atento aí. A gente pode também ver aí, a qualquer momento, uma correção, pelo menos se testar essas regiões aqui, né? Voltar a retestar essa região como um possível suporte, né? Então, tem que ficar atento aí, mas parece que o US$1 vai estar nessa tendência de buscar essas regiões mais acima, tá? Isso pode levar o preço do Bitcoin a corrigir muito mais. Eu acho que a gente vai corrigir, eu vim comentando para vocês aí a região lá dos R$13.600, pelo menos, tá? Acho que até mudou esse ponto de ligeração das Celsius, mas acho que R$13.900, R$13.600 é um suporte importante lá de fechamento semanal do Bitcoin. Então, a SP500, obviamente, seguiu junto com essa correção. A gente teve esse pump aqui, mas a gente não conseguiu aqui agora nessas descidas aqui, essa subida aqui a gente não conseguiu romper 50% de Fibonacci, né? Esse é um ponto aqui agora e também nessa última subida aqui agora a gente não conseguiu também de novo 50% de Fibonacci, tá? Então, parece que a gente vai fazer aqui um fundo mais baixo para a SP500. Tem que ficar de olho. Então, esses são os pontos importantes. E vocês podem ver que o Bitcoin vai seguindo exatamente aqui, o que o índice do dólar faz, galera, tá? Acho que é bem importante vocês ficarem atento no gráfico do DXY. Eu venho comentando aqui no canal sobre o DXY há bastante tempo, né? Mais de, sei lá, desde o começo do canal praticamente falando do DXY. E é uma correlação muito forte com o Bitcoin. A gente pode ver que, inclusive, no gráfico de uma hora, quando a gente... Aqui é 4 da manhã. 4 da manhã o Bitcoin começa a cair. E se a gente puxar o índice do dólar aqui, ó, ele dá essa porrada. Essa primeira porrada aqui é as 4 da manhã, ó. Que ele vai testar essa resistência. Depois ele rompe para cima aqui dessa região de resistência. E aí que o Bitcoin desaba mesmo nesse candle aqui, ó. Às 5 da manhã, tá bom? Então, a correlação é bem forte com o índice do dólar. Vale a pena ficar de olho aí. Sempre, tá? Então, vamos olhar aqui o Bitcoin. O que a gente pode esperar aqui agora, tá, galera? O que eu comentei para vocês no último análise? Eu falei alguns pontos importantes. Quem não assistiu a última análise do canal, eu vou deixar aqui o link desse vídeo. Acho que foi um vídeo pouco assistido. É um vídeo importante. Eu mostrei alguns cenários aí para o Bitcoin. A gente está dentro daquele triângulo que eu até reajustei essas linhas aqui agora, tá? Porque a gente viu que essa aqui virou uma resistência mesmo. Uma hora. Então, a gente está aqui dentro desse triângulo que é um padrão de continuação de baixa, tá, galera? Então, eu tinha esperança do Bitcoin e pelo menos testar aqui essas regiões próximas dos 23, tá? 22.600, mais ou menos. Seria uma região interessante que eu ficaria de olho para fazer vendas aqui, né? Realmente, dentro disso aqui, acho que fica um pouquinho... É muito apertado e complicado, tá? Só para fazer scalpers mesmo com mão pequena. Aqui, realmente, é essa região que eu ficaria de olho para a gente formar essa bandeirinha aqui, né? Uma bandeira. Só que a gente está formando realmente que agora é esse triângulo, né? Então, isso aqui está complicado. Se a gente perder essa região aqui dos 8.900, que é o suporte que eu comentei para vocês no último vídeo, essa região aqui, ó, tá? Se a gente perder essa região do suporte aqui, galera, o primeiro alvo aqui ficaria nessa região 17.000... Aqui, ó. Essa região 17.500, tá? Que é retestar o fundo anterior. Que, obviamente, se a situação do início do dólar continuar assim, não sei se segura, tá bom? Mas eu acho que vale a pena, de repente, fazer um short aqui até para essa região, tá? Por que fechar nessa região aqui que é interessante, né? Conforme eu comentei para vocês na última análise, a gente tem pool de liquidação aqui da BitMEX até essa região aqui dos 17.300. Então, eu ficaria de olho para pelo menos fechar aqui short nessa região, tá? E... Inclusive avaliar de inverter a mão aqui nessa região. Então, pode ser interessante um short se a gente perder a região dos 8.900 de novo, né? Short até essa região aqui e depois inverter a mão aqui para fazer uma compra, né? Pode ser que a gente forme aqui um fundo duplo para o Bitcoin. Obviamente, tem que cuidar com esse dólar. Eu acho que também é uma operação arriscada aqui, tá? Então, tem que botar um stop, um stop apertado. Eu botaria um stop de máximo 2% aqui nessa região. E se a gente perder, é continuar o short aqui, galera. E o Bitcoin pode ir para casa dos 13.000, 14.000 dólares muito rápido, tá? Só que a gente também tem suportes semanais aqui para o Bitcoin. Eu botei todos os suportes semanais importantes aqui nessas linhas amarelas, tá? Então, aqui 16.000 dólares a gente tem um suporte importante. Isso aqui é semanal. E depois aqui nos 13.900, tá? Esses são os suportes que eu estou de olho para o Bitcoin. Se vocês olharem o gráfico do Bitcoin lá para trás em 2018, vocês vão ver esses suportes aqui nos fechamentos de candle semanal e diário, tá? Então, são os níveis que eu estou de olho aqui agora. Perdendo essa região com 17.300, a gente vai buscar os 16.000, tá? E o Bitcoin pode sim continuar essa queda aí, né? Então, galera, basicamente isso aqui. No curto prazo, também vamos puxar aqui o gráfico de uma hora. De uma hora aqui, a gente também tem esse possível M, formação de M aqui para o Bitcoin, ó. Então, a gente tem esse Mzinho aqui também. Tá bom? Se a gente perder essa região aqui, ó, a região dos 8.900 de novo, a gente vai buscar esse alvo, tá? Então, que seria esse alvo aqui nesse rompimento, que levaria o preço aqui para a casa dos 17.300, que é onde está os pools de liquidação ali da BitMEX, tá? Então, para mim, a gente pode sim buscar essa região aqui, liquidar, estopar essa galera, né? E depois ter uma recuperação aí do preço, tá bom? Então, eu shortaria, se a gente perder os 8.900 aqui, tá? Shortar até essa região dos 7.300, né? Essa seria a última região para shortar aqui. Isso daria um short de quanto aqui, mais ou menos? Vamos ver. Vou botar esse short aqui. Seria um short aqui de quase 8%, tá? 9%. Não é ruim. Então, aqui, fecharia nessas regiões onde tem pool de liquidação da BitMEX, invertendo a mão, tá? Com o stop. E caso a gente, caso seja estopado, continuar no short aqui, tá? Que a coisa pode ficar séria. Tá bom? Então, esse que eu tenho de olho aqui para shortar, para short do Bitcoin, tá, pessoal? Então, eu estou de olho aqui agora. Se a gente segurar aí a SP500 e o Windows do dólar começar a mostrar aqui um sinal de reversão com essas divergências do RSI, tem que ficar de olho aqui, realmente, para a gente, aqui, no caso, essa região de existência, né? Essa região de existência vai ser bem forte aqui dos 20 mil. O 20 mil, na verdade, já está aqui como um fechamento mensal do Bitcoin. 21 mil dólares está em uma região forte resistência, né? Para mim, o Bitcoin, ele não caiu aqui por causa do VPVR, dessa região. Obviamente, aqui teria um short interessante. A gente tem volume aqui de negociação, né? Resistência. Mas, para mim, o que levou essa queda do Bitcoin foi, realmente, o índice do dólar rompendo forte, tá, pessoal? Porque a gente tinha aqui, ó, o indicador de sentimento, inclusive, a gente rompeu para cima, ó, com a diminuição do long short ratio, com o aumento do open interest, ó. Então, a gente viu aqui o mercado, o preço subindo com uma confirmação aqui do sentimento, dos dando confirmação, tá? Só que, realmente, a situação aí do índice do dólar não favoreceu muito a gente aí, tá? Então, está realmente complicado. Tá bom, galera? Eu acho que, assim, antes do Bitcoin romper esse triângulo aqui, acho que não tem muito o que fazer, tá? Acho que tem que aguardar aqui agora, esse rompimento desse triângulo. Se você se romper para baixo, você já sabe o que fazer, tá? É o que eu vou fazer aqui, provavelmente. Nessa região, a gente pode ver que 18.900 é o último suporte, né? É um suporte bem importante, que eu comentei no último vídeo, que vale a pena vocês assistirem. E se a gente manter, tiver força aqui para romper essa região dos 20.300, conseguir romper para cima, a gente vai buscar para mim aqui a região dos 22.600, aí, tá? Que daí, sim, eu acho que vai ser uma importade grande aí de short, na minha opinião, de a gente buscar fazer vendas aí, que a gente vai estar próximo e testar, inclusive, esse canal aqui, ó. A gente tem um canalzinho de baixa aqui para o Bitcoin, a gente pode testar o topo desse canal, que eu acho que é importante a gente testar de novo, né? Eu acho estranho o Bitcoin que romper para baixo nesse momento, mas se o INSS do dólar não melhorar, não mostrar esses sinais de retrair um pouco, a coisa pode ficar um pouquinho complicada, tá, galera? Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês aqui agora, do SP500, INSS do dólar, tá bom? Qualquer novidade, eu volto aqui com... falando para vocês. Vou fazer vídeos mais curtos aí, pessoal, direto ao ponto, tá? Porque eu acho que é mais importante. Ontem foi um dia bem complicado aqui para mim. Eu vou tentar sempre fazer aqui vídeos aqui mais curtos, nem que seja pelo celular, porque às vezes eu estou na rua, tá? Hoje eu consegui parar um pouco mais quieto aqui e vou atualizar vocês a qualquer emergência que eu volto no canal, tá bom? Então, deixa aquele like aí para apoiar, não se esqueça e a gente se vê em breve aí no canal ou também aqui no Telegram. Links aqui abaixo na descrição, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.